Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo que é de unhas decoradas, né? Porque segunda-feira tem vídeo de unhas aqui no canal e hoje eu trouxe 10 modelinhos, um mais lindo que o outro, gente! E ó, um mais fácil que o outro, hein? Eu procurei trazer modelinhos diferentes, divertidos, fáceis de fazer, pra você que tá começando agora, já tem uma série enorme aqui no canal de vídeos especial de unhas decoradas para iniciantes. Ó, recomenda aí, faça um tour aqui pelo canal, assista todos os vídeos que vale a pena, tem muita dica legal e ó, meta de likes aqui embaixo desse vídeo em 30 mil likes no vídeo de unhas decoradas. Será que dá certo? Vai dar sim! Bora clicar muito, 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 muito no gostei! E se você tá chegando agora, ó, bora se inscrever também, porque tem sempre novidades aqui, vídeo todos os dias, conteúdo novo diariamente pra vocês, então bora se inscrever e bora pro vídeo! Então vamos começar passando uma base fortalecedora em todas as unhas. E para a primeira decoração eu vou usar um esmalte verde, eu vou passar em todo o dedão, umas duas camadas mais ou menos, e depois que ele estiver mais sequinho, eu vou pegar com um pincel fino longo e um esmalte preto, ou uma tinta de tecido preta, e eu vou fazer alguns risquinhos na ponta da unha. Eu fiz o primeiro do meio maior e os outros menores. É só ir fazendo risquinho, deixar a mão firme e só trazer a tinta ali do meio mais pra ponta. Depois eu vou pegar um esmalte prata e um boleador, e vou fazer uma bolinha em cada pontinha ali dos tracinhos que a gente fez. E a primeira unha já está pronta! Na segunda eu vou passar esmalte branco em toda a unha, e aí primeiro eu vou desenhar um X, pode ser com esmalte preto, tinta de tecido preto, tudo isso usando o pincel fininho número 000, que vocês encontram em papelarias, ou até mesmo no lojas de cosméticos que vendem esses kits de pincelinhas decoradas, né? Mas qualquer coisa, tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer um kit de pincéis de unhas decoradas, é só você clicar aqui no card pra assistir. Continuando na unha, a gente vai primeiro fazer uns risquinhos assim do ladinho desse risco, porque a gente vai fazer como se fosse uma flecha mesmo. E aí nos risquinhos de baixo a gente faz risquinhos para os lados, e no de cima a gente faz uma setinha pra concluir as nossas flechas setas, né? E tá pronto, gente, uma decoração bem Tumblr pras unhas, né? Próxima unha decorada, então, eu passei esmalte cinza, era pra ficar um cinza um pouquinho mais clarinho, mas eu só tinha esse que ficou num tom mais forte. E aí eu peguei esmalte branco com boleador e fiz um coração. Eu primeiro fui fazendo com o boleador, depois eu peguei um pincel fininho e fui deixando ele mais bonitinho, né? Do jeito que eu queria. Eu esperei secar esse esmalte branco, e aí eu fiz um coração igual, só que rosa, por dentro do branco, pra ele ficar com essa bordinha branca. E aí depois eu só peguei um boleador branco e fui fazendo bolinhas ao redor, ficou uma decoração super fofa. Mas se fosse com esmalte cinza, acho que ficaria ainda mais feminino, mais romântico, sabe? A próxima unha, eu passei esmalte azul, é um azul, assim, mais cintilante, eu adoro, essa cor é maravilhosa. Por cima eu passei um esmalte com glitter, também tem um fundinho de azul, e aí eu esperei secar. Depois disso, eu vim com um pincel fininho número 000 e uma tinta de tecido branca, e fui fazendo várias argolinhas, sabe? É como se fosse uma escama de peixe, de sereia, é pra remeter mesmo unha de sereia, que tá super em alta. É legal também fazer uma unha em degradê embaixo, também fica com um efeito muito bonito. E aí é só ter paciência pra fazer todos os risquinhos, né? Deixar eles bem fininhos. E aí o resultado é incrível! Eu amo demais essa decoração! Pra próxima unha, eu passei esmalte branco em toda a unha, e aí fiz ela listradinha de preto, eu usei um pincel fino longo e um esmalte preto, na verdade eu usei até tinta de tecido nessa unha, nessa decoração. E aí depois eu esperei secar e fiz um... como se fosse um triângulo, assim, mas ele bem comprido, com esmalte em tom de rosa, um rosa mais clarinho. E também já tá pronta a decoração, são opções de unhas decoradas muito fáceis de fazer, rápidas, que não exige um super esforço, sabe? Eu amei essas cinco já, mas calma, aqui tem mais cinco modelinhos, aguenta aí, ó. Se não clicou ainda no gostei, bora clicar no gostei, pra fazer o vídeo bombar muito! Na próxima unha, então, eu começo passando um esmalte cinza no dedão, ele é um pouquinho mais clarinho, eu passei duas camadas e esperei secar. Depois eu vim com um boleador em algumas cores de esmalte, e fui fazendo bolinhas, sempre ao redor de cada círculo, bolinha que eu fiz, sabe? E aí eu fui dando uma continuação, eu primeiro coloquei esmalte branco, depois azul, depois nude, depois branco de novo, e assim foi. Ficou uma decoração bem diferente, né? Uma decoração de poá, mas que ao mesmo tempo tem um certo desenho ali, que são círculos, e eu amei demais, é uma opção mega fácil de fazer, né? Próxima unha! Eu amo essa, gente! Uma das minhas favoritas! Eu passei esmalte azul em toda unha, duas camadas. E aí, gente, eu peguei esmaltes coloridos, esmaltes da cor do arco-íris, e aí eu fiz listrinhas em vertical, gente, com todas as cores, seguindo aí mais ou menos as cores do arco-íris, pra ficar muito fofa. Nas bordinhas, assim, nas laterais da unha, eu deixei de azul mesmo. E aí, depois de completar as fileirinhas das cores do arco-íris, eu peguei um esmalte branco, e um boleador um pouquinho maior, e fiz algumas bolinhas na pontinha da unha, pra remeter a uma nuvem, né? O nosso arco-íris precisa de uma nuvem! E aí, depois, eu esperei secar um pouquinho o esmalte branco, e aí eu desenhei o rostinho na nuvem, gente, muito fofo, né? Eu amo essa decoração! E a próxima unha, eu passei esmalte branco em toda a unha, esperei secar, e aí eu fiz como se fosse uma francesinha, com esmalte roxo, mas uma francesinha bem grossa, e aí não se preocupa se não fica bem retinho, porque agora a gente vai usar um pincel fino longo, pra fazer um traço retinho, com esmalte laranja, eu achei que ficou um contraste muito legal, do roxo com laranja, já ficaram cores bem diferentes, e nada óbvio, né? E aí, depois, eu peguei um boleador, e a tinta de tecido preta, e aí na parte que ficou de esmalte branco, eu fiz tudo de bolinha preta, ficou muito fofa essa unha, e também outro modelo mega fácil de fazer. Na próxima unha, eu passei esmalte rosa em toda a unha, e aí, com a ajuda de um boleador, e um esmalte verde e água, eu fiz duas estrelas, como se fossem estrelas do mar mesmo, eu não deixei elas totalmente perfeitas, você não precisa deixar elas bem, assim, como se fossem naturais, né? E aí, depois, esperei secar um pouquinho, vim com um boleador bem fininho, bem pequenininho, e o esmalte branco, e fiz várias bolinhas por dentro das estrelas, e ficou super fofo, gente! Eu adoro essas decorações de água, sereia, mar, sabe? Tudo de bom! E a última unha, eu passei esmalte branco em toda ela, e aí, depois, eu peguei um esmalte preto, pode ser tinta de tecido preto também, e fiz um triângulo mais compridinho na pontinha da unha, e depois eu fiz mais dois risquinhos ali nas laterais, ficou uma unha geométrica, na verdade, né? E você não precisa se preocupar em deixar esses traços retinhos, porque depois eu vim com esmalte prata, e um pincel fininho, número 000, e aí eu contornei o triângulo, essa decoração, pra ficar um desenho bem geométrico, e amei o resultado final, gente! E aí, depois, novamente, é só finalizar tudo com extra brilho, pra suas unhas durarem mais, ficarem ainda mais lindas, né? E tá pronta aí, ó, mais cinco modelinhos, o que vocês acharam dos dez novos modelos de unhas decoradas, hein? Me conta aqui embaixo, viu? E agora, comente aqui embaixo, qual foi a sua unha favorita, que eu tô sempre de olho nos comentários, tô sempre dando um coraçãozinho pra vocês, tô sempre de olho em vocês, tá bom? E a gente se vê amanhã aqui no canal, beleza? Um beijo e até amanhã! Tchau!